Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Esta será uma semana bem complicada. A partir desta segunda-feira, nós teremos, dia 10 de agosto, nós teremos uma semana bem complicada no Brasil. Mas ainda no rescaldo do final de semana, já tem vários assuntos que nós consideramos da maior gravidade, como, por exemplo, a soltura do Alexandre Baldi, secretário de transportes do estado de São Paulo, ele é temporariamente afastado. O João Dória disse que ele tem toda a liberdade para provar a sua inocência. A acusação vem da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal, da Operação Lava Jato, que engloba as ações da Polícia Federal, através do juiz Bretas. E ele foi solto pelo Gilmar Mendes às 2 horas e 45 minutos, na madrugada de sábado, de acordo com a denúncia do senador Cajuru, onde ele faz, inclusive, um questionamento muito grave, como é que alguém pode ser liberado às 2 horas e 45 minutos. Mas como não bastasse a soltura do Alexandre Baldi, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o libertador-geral da República, ele soltou também o Rodrigo Sérgio Dias, que, além de parente, é cúmplice do Alexandre Baldi, numa série de irregularidades patrocinadas contra o erário público nos estados do Mato Grosso, de São Paulo, uma vez que ele serviu também no estado do Mato Grosso. É lamentável a postura, é um dos chamados próceres do centrão, é o menino de ouro do centrão, o Alexandre Baldi. E a denúncia do senador Cajuru é de que há negócios entre o João Dória, o Marconi Perillo, que foi governador do estado do Mato Grosso e que lançou o Baldi na vida pública como secretário do seu governo e que é hoje uma das pessoas mais ricas deste país, e o próprio Gilmar Mendes. Seriam negócios escusos que eles manteriam, inclusive voltados para a instalação de um cassino, a exploração de jogos de azar. Mas é claro que antes disso, eles têm um grande trabalho pela frente, que eu acredito que hoje não seja mais nem tão difícil de ser consumado, que é o trabalho de garantir a legalização do jogo aqui no Brasil. Existem vários projetos tramitando no Congresso Nacional, nós já falamos sobre isso aqui no canal, e sequer fomos ouvidos, as pessoas não estão se importando, só depois que acontece é que alguém vai dar algum valor a esse tipo de alerta. Mas o problema é que com a legalização do jogo, vem também a presença de um verdadeiro banditismo por trás disso, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, escravização de mulheres para essa questão da prática sexual. Enfim, existem uma série de atos criminosos que se escondem por trás do jogo, mesmo quando ele é legalizado. E esse é um momento que nós consideramos grave, porque demonstra cada vez mais a força que essas pessoas têm, junto à cúpula do poder judiciário no Brasil, no caso do Supremo Tribunal Federal, que não mantém praticamente ninguém na cadeia, nem mesmo aqueles que foram condenados com excesso de provas pelas instâncias imediatamente abaixo. Como, por exemplo, a primeira instância da Justiça Federal, a segunda instância, que são os tribunais regionais federais, e quando chega no Supremo Tribunal Federal, eles simplesmente liberam essas pessoas. Mas eu também queria falar, já que a gente falou do Supremo Tribunal Federal, a gente se lembra do Toffoli, e eu lembro também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que essa semana nós temos o início de um outro momento de extrema delicadeza na conjuntura das instituições. Tem gente até que faz críticas contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não se deve absolutamente criticar o Supremo Tribunal Federal. Se deve criticar, sim, a postura de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se deve lutar, sim, para que se mude a maneira como esses ministros são indicados para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, a indicação compete ao presidente da República, quando deveria haver, não sei como se daria, se por eleição, se por indicação do colegiado, de juízes, desembargadores do Brasil inteiro. Se essa eleição seria aberta ao público, ou se seria uma eleição específica para os magistrados. Isso, claro, o Congresso pode definir. Mas uma coisa eu sei, é preciso que se mude urgentemente primeiro essa composição do Supremo Tribunal Federal. E isso, infelizmente, perante a lei, somente se dará em virtude da aposentadoria compulsória de muitos deles, porque eles não querem largar. Está vendo aí o Celso de Mello com problemas inúmeros de saúde. Vai ficar mesmo até agora, no mês de setembro, quando ele completa 75 anos de idade e será compulsoriamente aposentado. A mesma coisa deve acontecer com o ministro Marco Aurélio Mello e todos os demais. Eles não querem. Ali é um lugar onde eles têm todo o poder do mundo para decidir sobre questões, inclusive, inerentes ao âmbito internacional da justiça. O alcance internacional a gente viu agora nessa questão do Facebook. Mas o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, já que nós tocamos nesse assunto, o Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a ser liberado completamente. Está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal uma suspeição do ministro Sérgio Moro. O que eu estou prevendo é que eles vão terminar absolvendo o Lula e condenando o Sérgio Moro, que foi o juiz que teve todas as suas decisões avalizadas, homologadas pelas instâncias superiores, tribunais regionais federais, no caso, que são a instância superior da justiça federal em cada estado e região. E o superior tribunal de justiça seria a terceira instância. E aí você já teria a justiça consumada. No caso do Brasil, precisa ir para o Supremo Tribunal Federal que dá a palavra final em todos os casos, absolutamente todos os casos. Isso é uma verdadeira aberração institucional. Então o problema não é a instituição. O problema são os seus integrantes. Então como é que você vai absolver o Lula e condenar o Sérgio Moro? Tem uma questão que hoje chama-se caça às bruxas. Ele mexeu com gente muito grande e essa gente hoje tem apoio. Apoio inclusive na própria presidência da República, infelizmente, que é o chamado Centrão. Mas um outro caso diz respeito ao procurador da República, Deltan Dallagnol, que foi denunciado, está sendo julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, completamente aparelhado. Um Conselho Nacional que, além do Augusto Aras, que é um representante do PT e das políticas mais atrabiliárias e retrógradas desse país, existem vários dos membros do CNMP que foram colocados por elementos do Congresso Nacional, como Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, indicações feitas exclusivamente para aparelhar o Conselho Nacional do Ministério Público e, com isso, punir o Deltan Dallagnol, talvez até afastando-o das suas atividades, porque ele exatamente fez o que era certo. O que foi combater o crime e denunciar os criminosos. Só quem diz o contrário é quem coaduna com esse tipo de absurdo, com esse tipo de aberração que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então vai ser uma semana bem polêmica, nós já temos um outro fato aí, que o presidente Jair Bolsonaro convida o ex-presidente... Nós já temos um outro fato aí, em que o presidente Jair Bolsonaro convida o ex-presidente Michel Temer, aquele mesmo que fez parte dos grupos de roubalheira do PT, que, segundo o pessoal do PT, o acusa de ter dado um golpe dentro do golpe, que fez um dos governos mais impopulares da história. Eu só conheço três presidentes que foram impopulares acima de 80% depois da redemocratização do país em 1985. José Sarney, Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele agora vai fazer parte do governo para ações de relações internacionais junto a países conflagrados, de acordo com a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, nós imaginamos que vai ser uma semana bem animada, estamos trazendo aqui para vocês o que nós consideramos como fatos mais importantes para serem discutidos ao longo da semana, e eu gostaria que você deixasse aí, se possível, o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.